Ajuda muito, é só praticar. Ô Valso, eu vou começar a fazer aula de inglês, Valso. Professor. Vou começar a fazer hoje. Ô professor, mas ultimamente eu não tenho visto nada em inglês dos lados. Ô professor. Bom meninos, todos lá na página 14, 14. Corre lá na página 14, todo mundo. Ô professor, eu não sei você, mas eu falo 14, não 14. 14 e 14, dois são corretos. Ô Valso. E eu também prefiro inglês do que espanhol. Não se pode falar bolacha nem biscoito, porque senão dá briga. Não, não. Mas bolacha é biscoito. 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 Para não dar treta. Biscoito. 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 Biscoito, gente. Biscoito, pelo amor de Deus. Ah, sabe? Ah, finalmente alguém que contaste comigo. Biscoito. Biscoito. Bom, como eu estava dizendo, vocês se perdem muito, vocês se... Então, pssssh. Bom, na aula passada, eu falei sobre o can e o can't. Se vocês lembram da explicação, nós vimos que o can e o can't, eles indicam que eu tenho a habilidade para fazer alguma coisa. Opa, está muito grande, mas deixa assim mesmo. Eu tenho a habilidade para fazer alguma coisa ou eu tenho permissão para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei jogar futebol. I can't play football. I can't play soccer. Ou, eu posso, eu sei dirigir. I can't drive. Ou, eu não posso sair à noite. I can't go out. Ou, eu não sei. Eu não sei jogar tênis. I can't play tênis. Então, lembrem-se, quando eu estou falando do can ou do can't, eu estou dizendo que eu tenho a habilidade para fazer alguma coisa ou eu tenho permissão para fazer alguma coisa. Se eu fosse traduzir o can e o can't, é o verbo saber ou o verbo poder. Eu sei, eu posso. Você sabe, você pode. Nós sabemos, nós podemos. Ou, não sei, não posso. Beleza? Can, can't. E aí, todo positivo. I can, you can, he can, she can. Todo mundo. Can, 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 can. Negativo. Can't, 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 can't para todo mundo. Beleza? Isso nós vimos na aula passada. Agora, já nesse momento, na página 15, página 15, vocês vão olhar aqui nesse schedule, vão olhar aqui nesse horário e vão dizer se pode ou não pode. Por exemplo, o primeiro ali, ó. As meninas subindo na árvore 8 e meia. e elas jogarem 5 e meia. Então, vamos lá. 8 e meia. 8 e 45. Olha ali, ó. Elas vão estar fazendo, vão sair do café da manhã e vão fazer outra coisa. Então, eu sei que elas não podem. Como fica elas não podem? Can't. Can't. Acabou, só isso. Ó. Então, can't. Opa. Can't. Que can't é esse, Jesus? E ali? 5 e meia. Elas podem jogar? Slack line. Can't. Sim, sim, sim. Então, tá ali, ó. É só você olhar aqui nessa tabelinha e marcar can't, 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 can't. Bora. Todo mundo. Rapidinho. Deixa eu só tirar esse monte de marca, velho, aqui. Bora. Agora é com vocês. Ô, professor. Oi. Na sua opinião, você prefere inglês ou espanhol? Eu prefiro inglês. Ah, é ruim que eu vou separar, hein? Prefiro espanhol. Eu prefiro os dois. Eu prefiro inglês. Eu prefiro inglês. Eu sou quase que eu prefiro espanhol. Eu prefiro espanhol. Vocês acham que eu vou preferir o outro? Inglês é mais fácil. Vocês são doidos? Vá, você gosta mais de inglês. Porque aqui em todos os outros países, ele tem a língua... Ele tem duas línguas, que no caso a segunda língua é o inglês, e a gente não tem o inglês também. Não vai ficar. O que é o Brasil? Ele já tá muito trabalho pra aprender inglês, velho. Porque olha, na Itália... Não, e nem sempre a segunda língua. O povo aprende lá por objetivo de comércio, porque tá sendo uma língua universal. Não, mas olha só. É. Não é assim? É porque é o seguinte. Nós temos os dois. Na escola aprende inglês e espanhol. Só que... Aprende e o povo não fica fluente. Não pratica nem nada. Acaba não levando a sério. Mas no Brasil oferece. Oferece na escola. O que eu quero dizer é que por que não é uma língua... Uma segunda língua nossa como nos outros países. Segunda língua oficial. Isso, exatamente. Isso. Só tem o português. Né? Por quê? Ah, minha filha. Aí já é questão de política, interesse... Maria, Maria, a gente mal sabe falar o português direito. Vai saber falar a língua? Claro que sim. Ô, Valce, eu fiquei de boca aberta porque tem um menino que eu acho que ele tem 6, 7 ou 8 anos, ele faz aula de canto com a minha professora em outro lugar. Daí ele já é fluente em inglês porque a mãe dele já ensinou ele desde bebê o português e o inglês. Já é fluente. Massa, massa. Meu Deus do céu. Nossa, eu nem vou a português de inglês. Imagina inglês. O que é isso, gente? Bora, negada. Corre, negada. O Valce. O inglês é mais fácil que o espanhol. Super. Bora, bora. Corre, corre. O que é isso? Quem acha espanhol fácil? O Samuel fluente. Daqui a um tempo, acho que talvez tenha. O Samuel vai ficar balançado. Ô, tá zoando a minha cara. Bora, gente. Bora, gente. Bora, bora, bora. Corre, corre. Olha a tabela aí. O Valce, eu não sei a B. A B tem uma ali que não tem horário. Você olha ali na tabela e faz, Fih. Como assim? O Valce, como assim? Ô, Valce, eu não entendi isso a D. A B? Se não tem horário, Valce. Se não tem horário, Valce. Olha ali, ó. Brincar na piscina às nove horas. Então, meu, fala segunda. É a letra B. E a outra? Descobrir coisa da natureza. Fazer atividades de natureza. É o mesmo horário. Nove horas também. Pause. Então, vê lá se pode ou não pode. Tá. Nossa. Nove horas. Poo, pode brincar na piscina. Então, can. E também a natureza, ó lá. Can. Na frente. Nature discover. Can. Can, can. Então, corre. Can, can. Can, can. Can, can. Can. A terça-feira, ziplining, de manhã. E depois, quatro da tarde, atividades. Eu não sei. Agora tem que olhar lá. Can. Terça-feira. Deixa eu ver o zipline de manhã. Pool, meet, instruction. Na, 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 na. São atividades da natureza. Então, pode. O can. Aqui em cima, can. Agora, atividades à tarde. Embaixo, can. Deixa eu ver. Atividades, atividades, atividades. Você vai fazer atividades na piscina, três horas da tarde. Pode também. Can, can. Eu vou ter uma pergunta. Esse acampamento tem que também ver se existe de verdade ou não. É só fictício, velho. Sei não, filhão. E é top se existe. Sei não. Imagina ter... Nossa, imagina a gente vai apontar uns desses. Não, você vai acarar com... Bora, 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 bora. Professor. Oi. Professor. Qual série o senhor está assistindo no momento? Eu estou assistindo o Pink Blinders. Ai, Chico. Eu não ouvi falar. Eu estou assistindo o Pink Blinders, os Gambitos da Rainha e... Eu vou assistir o Lupin. É que eu não gostei, mas eu estou sem tempo. Maria, o Lupin é muito bom. Eu não ouvi falar. Eu não ouvi falar. Eu não ouvi falar. Você gosta, velho. É isso. Vai brincar. Eu assisti o Pamonha, a Pamonha, antes. Você já mantém. Eu estou assistindo a Cinecócio. Eu estou assistindo a Cinecócio. Eu estou assistindo a Cinecócio. Eu estou na rua. Eu já estou. Ok. Muito legal. Meninos, volta para a atividade. Ô, Val. A letra D perguntou o seguinte. O negócio de assistir sério, eu estou ajudando o Pedreira ali na frente. Ó, depois... Depois fala de sério, senão eu vou deixar todo mundo mudo. Rapidinho, Val. Deixa eu falar uma coisa. Rapidinho. Rápido. Ô, Samuel, é sobre a aula? Não, mas eu vou falar rapidinho. Ou não? Bem rápido. Então, não. Bem rápido, Val. É, não. Voltando para a letra D, como eu disse. Val. A pessoa perguntou. Can I join the Science Club? Eu posso me juntar no Clube de Ciências? A própria resposta da pessoa já entregou. Ela disse sim. Então, o que eu vou completar ali na frente? Can. Can. Porque é positivo. Uma jamana. A pessoa ainda disse, ó. Você pode fazer as Codiciências duas horas da tarde. Então, é? Can. Can. Oi. Can. Minha mãe disse que eu tenho uma boa pronúncia em inglês, mas eu sei o motivo disso. Eu não entendi nada. Eu acho que eu descobri o motivo por eu ter uma pronúncia tão boa em inglês. Porque quando eu era menorzinha... Não, 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 não. Volta aqui. Pensa em história grande. Não, agora aqui. Só aqui agora. Vocês voam demais. Vocês voam muito. Muito grosso. Meu Deus. Fácil, alto, alto, alto. Voltando para a letra E. Na terça-feira, os garotos subem árvores. Aí eu não sei. Olha lá. Se pode ou não pode. Subem árvores. Podem ou não podem? Não podem. Não? Mas como é que é? Não podem? Não, não, não. Can't. Muito bem. Can't. Can't. Mas olha de baixo. Acertei. Eles podem fazer slackline? Sim. Sim. Então como é que é o sim? Podem subir na árvore. Acertei tudo. Que maravilha. Eles podem fazer slackline, mas não podem subir na árvore. Que felicidade. Isso é muito fácil. Oi. Na 18, eu tenho Can't de acordo com a foto. Só de acordo com a foto. Não pode inventar mais nada. Carregar. A pessoa diz para... Vocês completem. Eu não vou dar a resposta. Vocês que se virem aí. A letra A diz assim. Eu carregar essa caixa. Ela é muito pesada. Não falem. Eu carregar a caixa. Ela é muito pesada. Ele perguntou carry. O que é carry? Carry é carregar. Eu não sei. Carregar. Carry. Carregar. Eu não sei se ele disse se eu consigo ou não consigo. Ele só diz que ela é muito pesada. A letra B. Da janela, você, a praia. Ver a praia. Você consegue ou não consegue ver a praia? Não sei. Da janela, você consegue ou não consegue ver a praia? Letra C. Você sair lá fora. Está chovendo muito. Você sair lá fora. Está chovendo muito, muito, muito. E a letra D. Ele está fazendo o jantar nesse momento. Ele. Comida deliciosa. Sabe fazer ou não sabe? Eu não sei. Fazer comida deliciosa. Pronto, já vamos? A gente vai saber. A gente está provando a comida. Se pudesse provar a comida, aí dá para saber. Bom, não sei. Então, como é que ficou a letra A? Quente. Quente. Já que é muito pesada, ela não consegue carregar. Eu posso ver a janela? Eu posso ver a praia da janela? Quente. 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 Está chovendo. Você pode sair? Quente. 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 Não pode sair na chuva. Não pode. Pode. Não pode. Não pode sair na chuva. Ele está fazendo o almoço. Sabe ou não sabe? Quente. Olha, eu não sei. Nossa, acertei tudo. Que beleza. Bom. Na minha opinião, você negociou. Continuando. Número 19. Ficou B, D, C, A. De acordo com a frase, circula um ou outro. Tudo de acordo com a frase. Por exemplo, a primeira, que é o exemplo. Ela tem um carro novo. Logo, ela sabe dirigir. Ela pode dirigir para a escola. Então, é o Ken. Agora, vocês continuam os outros. A primeira. Val, sim. Oi. Open é fechado, né? Abri, abri. Não. É aberto. Aberto, né? Tá. Sique é o quê, Val? Sique é fraco? Oi? Faco? Sique é fraco? Não entendi. Sique é fraco? Dish? Sique. S-I-C-K. Sique. S-I-C-K. Sique. Sique? Não entendi. F-I... S-I-C-K. Ai, ai, ai. Um só, gente. S-I-C-K. Sique. Sique, doente. Sique. Ah, tá. Nossa. Eu entendi. Fique. Onde você tá doido? É, isso aí. Doente. Você tá ficando doido? Eu acho que a gente tá me doendo. Eu vou traduzir as frases e vou pular o sim e o não. O lá, o Ken e o can't. Eu vou pular. Eu quero pular. A primeira diz assim, ó. O meu irmão tá doente, ele pra escola hoje. O meu irmão tá doente. Quente, quente. Ele não pode... Ô, gente. Não dá resposta, não. Ô. Não é pra dar resposta, não. Ah. Como é isso aí? Continuando. O meu irmão está doente, ele pra escola hoje. Letra B. A biblioteca está aberta. Você pegar o livro emprestado. Letra C. Nós jogar futebol lá fora. Está muito escuro. Nós jogar futebol lá fora. Está muito escuro. Outra. A letra D. Eu não tenho uma bola de basquete. Nós jogar. Eu não tenho uma bola de basquete. Nós jogar. Outra. A internet voltou. Nós pesquisar nosso projeto. A internet voltou. Nós pesquisar nosso projeto. Terminei. 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 Se o meu irmão tá doente. Can't go to school. Não pode buscar. A biblioteca está aberta. Can't. Pode pegar o livro emprestado. Se está muito escuro. Can't. Can't play. Se eu não tenho a bola. Can't. 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 E a internet voltou. Can't. 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 Agora. Vocês vão ouvir o áudio. E vão fazer a 20 para o vals. Só vão colocar um xizinho na atividade que você ouvia a pessoa fazendo. Só isso. Oh! Mas vejam. Presta atenção. Vocês vão ouvir. Aqui, diz bem assim. Está chovendo lá fora. No acampamento Blue Mountain. Ouça o áudio e marque o xiz nas atividades que os jovens vão fazer internamente. Eles vão fazer algumas atividades internas. Mas isso aqui já é óbvio. Isso aqui já é óbvio. Eu não sei qual. Eu não sei se a quadra é interna. Eu não sei se a pintura é interna. Se a piscina é interna. Eu não sei se o fogão é interno. Não sei. Vocês que vão ouvir e vão completar. Eu acho que a canoa não é interna. Áudio 5. Eu também não acho mais, não. Deixa eu baixar o áudio. O que é o que é isso aí, Otávio? Ô, Otávio, nada a ver isso aí. Tem um rio passando no meio da minha sala aqui, mano. Eu não nada no rio. Com lava e tudo mais. Pera, pera. Áudio. Até para pescar. Sétimo ano. Eu já não te tenho ouvido. Otávio, não doido. Viu o tubarão passando por aí, hein? Ah, não. Esse áudio é o novo. Esquece. Eu vou ler aqui. Ai, ai, ai. Ouçam aí. Ok? Estão prontos aí? Hoje, está roando fora. Os filhos não podem ir fora. Então, eles têm que fazer trabalhos de工事. E depois, eles têm que fazer as classes de baking. Acabou. Hoje, está roando fora. Tem de tudo? Ouçam, ouçam. Pior que eu entendi. Hoje, está roando fora. Os filhos não podem ir fora. Eles têm que fazer as trabalhos de工事 e têm que fazer as atividades de baking. Ô, Val, tu não entendi o que o senhor falou, mas eu marco que a segunda e a última. Só tem duas que falaram aqui. Eu não sei qual. A segunda e a última é a última, porque é frio, hein? Ó, repetindo. Hoje, está roando fora. Os filhos não podem sair. Ô, Val, você tem que fazer o trabalho de工事 e têm que fazer as atividades de baking. Quais são as duas atividades que vão fazer internamente? Crafo e baking. Crafo e cozinhar, porque é um pouco difícil ter canoa, piscina e quadrinha. Vão fazer trabalhos manuais e vão cozinhar. É que eu acho que não dá para andar de canoa na sala de estar, não, Val. Continuando. Ô, Val, você tem que fazer a canoa na sala de estar. Ô, Val, você tem que andar de canoa na sala de aula. Ô, Val, você... Ô, Val, você falou assim do meu... O próximo agora é o 21. Vocês vão ouvir cada pessoa o que ela vai fazer na frente. Então, é só ligar. Ou numerar. Ou, não sei. Vocês que se virem. E que respondam. Então, ouçam a Chloe aí. Eu não preciso ouvir áudio, não. Eu sou Chloe, eu sou 12, eu gosto de cantar músicas em uma banda, em uma banda de pop. Não falem. Não falem. Eu sou Chloe, eu sou 12, eu gosto de cantar músicas em uma banda. Acabou. Esse não precisa de escutar áudio. Oi? Ele tem um fonezinho. Eu não ouvi, Sarah. Esse não precisa de escutar áudio, tem um fonezinho ali. Esse é a questão 21. Exato. Questão 21. Então, mas tem um fonezinho ali, ó. Áudio 6. É, está áudio. Eu estou falando que não tem, garoto. Você não ouviu, não? Mas está ali o fonezinho. Esse é o livro novo. Não tem ainda. É o livro novo. Não tem áudio novo. O Samuel é um perdido na aula. A gente fala, ele nem ouve. Ele fica doidinho. Como que faz a tarefa? Como que faz aqui? Então, o Samuel é um fonezinho. Então, o Samuel é um fonezinho. O Samuel é um fonezinho. O Samuel é um fonezinho. Continuando. Então, a Cló foi. Agora, ouçam a Hannah. Eu sou Hannah. Eu sou muito artístico. Eu gosto de pintar fotos. Pronto. Eu sou Hannah. Eu sou muito artístico. Eu gosto de pintar fotos. Beleza, beleza? Beleza, beleza não. Beleza não está, não. Mas nós seguiremos. O Max e o Kevin. Não entendi. Max e o Kevin. Ouçam, depois eu repito. Espera aí. O que é a letra A? Max e o Kevin são irmãos. Eles estão jogando uma banda de rock. Rock band. Mita, C. Acha não. Repete a A para mim, então não ouvi. Não, vou repetir a C. Depois eu repito todas. Letra C. Ô, Val, você está me confundindo, Val. Max e o Kevin. O Ox. Max e o Kevin são irmãos. Eu estou lendo aqui no meu áudio. Vocês não têm. Vocês têm que só relacionar. Qual pessoa fazendo o quê? Val, eu terminei. Só isso. Terminei. Então, eu vou repetir o Max e o Kevin. Depois eu continuo. Como que o povo terminou se o Val se nem leu todos os áudios ainda? É só você deduzir porque é cada um, Samuel. Profe, antes eu... Como que você é deduzindo o que o povo não está falando nada dos caras? Continuando. O Ox. Terminei. Max e o Kevin são irmãos. Eles estão jogando uma banda de rock. Nina e a Jessica. Nina e a Jessica são muito atléticas. Eles estão fazendo uma apresentação de gymnastica. Eu gosto de ser uma pessoa mais perdida. Jacob. Jacob quer cantar uma música em um karaokê. Jacob quer cantar uma música em um karaokê. O Val se é a pessoa mais perdida. O Val, sem você falar, eu deduzi. Porque é só você olhar o Max e o Kevin. É só você colocar onde que estão os dois. E o primeiro não é. É singular e plural. Isso mesmo, Giovanna. O singular e o plural já pode deduzir. Então, você está esperta, neguinha. O Val, eu não estou entendendo mais nada. A Val, eu sou... A Cló. A Cló. A terceira. E singe a beautiful song in a band. Letra A. É a quarta, né não? É o quê? É a terceira, Val. É a terceira. Não, ela disse só. É a quarta. 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 Você nem fez. Hoje não é casar, Nina. Eu sou Cló. Eu sou 12. I want to sing a song na band, na pop band. Então, singa a song. Ela está cantando. É o quarto. O outro só quer cantar. É o quarto. A Hannah. Você está confundindo minha cabeça, Val. A Hannah. Nossa, eu era o mais confundido da sua. Eu já nem sei o mesmo nome. A Hannah é artista. A última. A última. A última. A última. Ela está dizendo que ela é muito artista. Ela pinta quadros. E o Max O'Kerry? Segunda. 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 Estão tocando numa banda de rock. A Nina e a Jéssica estão fazendo coisas artísticas. É a primeira. Estão fazendo apresentações artísticas. E o Jacob quer cantar numa banda. Terceiro. Terceiro. Ele não canta. Ele quer cantar numa banda. Ô, Val, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu era o que estava mais bugado e eu acertei tudo. Bom. Então, vocês viram aqui sobre as... O que o povo faz. Só para acabar com o Ken e o Kent. Olha essa listinha aqui. O Ken e o Kent indica habilidades que vocês têm. Está vendo? Por isso que eu falei. Você sabe ou você pode. I can sing. I can't sing. Eu sei cantar. Eu não sei cantar. Eu sei dançar. Eu não sei dançar. Eu sei... Sei, não sei. Sei, não sei. Sei, não sei. Sei, não sei. Beleza? Eu quero de tarefa. Isso aqui eu não quero. Presta atenção. Eu não quero 22. Eu também não. Eu não quero 23. Eu quero que vocês façam para mim uma lista de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez habilidades. Que você tem. Você tem ou você não tem. Por exemplo, eu aprender a ler e cantar. Você sabe como é? Eu tenho duas. Você sabe cantar? Não. Não. Então, como é que é? Eu não sei cantar. Minha voz é linda, Val. Ai, canse. Eu sei cantar também. Eu sei cantar também. Eu sei cantar também. Eu e o Otávio, a gente é expert. Eu e o Rô participamos do The Voice. Todo mundo. Você já tem a lista aqui, ó. Você não tem que inventar a lista. Nada disso. Você tem que colocar a sua habilidade na lista. Por exemplo, ali, ó. Eu sei cantar. Se você sabe, coloca I can. Se você não sabe, I can't. Mas aí é cada um com a sua lista. Então, ali, ó. Ou eu sei, ou eu não sei. A segunda, jogar futebol. Eu sei ou não sei. Por exemplo, meu caso, Valse. I can't play soccer. No caso, eu vou fazer a minha lista. Então, lembre-se, ó. Cantar, jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, desenhar, escrever, falar inglês, falar espanhol, cozinhar, escrever bem. Aí é com vocês. Eu não sei a habilidade que vocês têm. Mas eu preciso dessas dez frases com can e can't. Can, can't. Can, can't. Can, can't. Ok? Valse, pode escrever no caderno mesmo? Eu acho que é melhor, porque não tem espaço, né? Faz no caderno. Valse, só uma dúvida. Mas não é agora, não. É pra tarefa. Depois. Agora, não. Depois, depois. Valse. Oi? Eu, tipo, cozinhar eu sei, mas normalmente eu só faço doce, eu não faço comida salgada assim, não. Pego salgada eu faço, mas cozinhar, tipo, valse feijão. Oi? Saber cozinhar uma coisa, vale? Tem que ser bom ou tem que saber? Não. É, isso que eu ia perguntar. Você tem habilidade. Não tem que ser bonzão, não. Você tem habilidade. O que foi quem? Quem é nós? Continuando. Valse. Oi? Ai, meu Deus. Valse. É, bateria é drums, né? Drum é bateria, exatamente. Tá. Moleque. Aí, bateria é top. É, é assim, tipo, jogar futebol. Eu sei jogar, só que jogar bem, né? Não, não. Só jogar. Não precisa jogar bem, não. Só jogar. Ah, tá. Então, é... É, vai. Ó, de boa. Eu sou cantor, né, Maria? É, então. Eu sou marcante. Ah, tipo... É, tipo o roso. O roso é cantor, ó. Ô, Valse, Valse, depois... Depois da sua aula, a gente não tem mais aula no Zoom. Depois da sua aula, a gente não tem mais aula no Zoom, porque não vai ter aula de redação. Então, veja. Ô, Valse. Isso, eu não sei. Vamos lá, volta aqui, ó. Esse documento... Vai, Valse. Vai, vai, vai. A gente vai cedo, seja bonzinho. Esse documento tá no Ecléssico. Vocês têm que baixar ele pra fazer, hein, gente? Tá bom. Agora, se vocês vão mandar foto dele, vão mandar no caderno, vão mandar ele lá pelo coisa, pelo Ecléssico, é com vocês. Bom, pro vídeo-tarefa passada, eu meio que, tipo assim, eu esqueci de imprimir aquela tarefa que passou. E o problema é que a minha impressora tá estragada. Quando ela volta a funcionar, eu vou te mandar, tá, aquela tarefa. Não. Você pode imprimir se quiser e mandar foto. Dá pra fazer pelo arquivo. Ou pode mandar o próprio arquivo pra mim, não tem problema, não. O que eu quero é receber o documento. Valse, o arquivo de ontem, eu vou tentar te mandar hoje, que minha mãe vai buscar o computador, tá? Tá tranquilo, tá de boa. Então, vamos lá. O primeiro aqui, você vai completar muito difícil, difícil, difícil com o verbo to be. Oh! Oh! Difícil, Valse. Não, Valse, é maldade isso. Tortura. Como é que é o segundo? Isso é tortura, Valse. X! Oh, meu Deus, Valse. Valse, tenha piedade, por favor. Essa foi difícil. O terceiro. Não, Valse, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, será que eu acertei? Bora, 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 bora. We are, we are, Valse. We are. É tão difícil, eu nem sei se é o Valse. This is, Valse. Oh, meu Deus. This is. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Are. 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 This is, Valse. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Será que eu acertei? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. I am. Oh, meu Deus. e você vocês vão suando com o verbo to be aí depois vocês erram na prova vocês tomam vergonha aí eu vi aqui a gente mora a gente erra todo mundo se achando aqui aí na prova erra eu errei eu errei continuando isso aqui foi do verbo to be todo mundo tem que acertar essa pelo amor de Deus o próximo é Ken Ken já ó não inventem nada já tá aqui na frente ó o Ken positivo e o segundo negativo pronto e não não inventem não inventem agora rápido rapido rapido isso aqui é para com Deus do céu a gente não sabe não Cana quente, cana quente. Oh, meu Deus. Não fale com mim, Valsy. Para, cana quente. Bora, negada. É só olhar aqui na frente. Olhou na frente, positivo ou negativo. Can, can't. Cana quente, cana quente. Muito difícil. Que desespero. Valsy, eu não duvido nada que eu tenho errado um verbo to be. Eu já vi que eu tinha errado um corrigir. Vocês tomam vergonha nessa cara de vocês. Eu vou morrer, está tão difícil. Próximo. Cana quente, cana quente. O problema com isso? Eu não duvido nada que eu erro. Não, não. Muito bem, ainda bem que falaram não. E o próximo é... Opa, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Está muito difícil, Valsy. Ajuda a gente. Nossa, Valsy, é muito difícil, Valsy. Não, não, mas esse aqui é um pouquinho mais difícil mesmo. Aqui você tem que lembrar quem que leva S, quem que não leva S. Quais são as pessoas que têm S? S. He. 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 Todos eles têm o S, E, S, E, S e E, S. Então, essas três pessoas... I, S. Quais são as que sobrou que não tem nada? Tem. A, I. A, I, 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 I. Eles não têm nada no verbo. É o verbo formal. O que você está vendo isso? Eu estou achando... Eu não pergunto. Mas o que a gente vai ter que fazer? Eu não entendi como a gente vai fazer. Olha aqui, ó. Doctor. Doctor Musfet. Quem é dessas pessoas aqui, o doctor? I, U, He, She, It, We, They. He. É ele, He. Opa! Então, o verbo é... Lovers. Ah, que... Hum, entendi. Então, você vai marcar qual o verbo correto. Tem sempre dois. O segundo, He. Como é que é o segundo? Espera aí, você vai ficar de segundo. Isso diz. Porque é ele. Esperias. O vendedor. Sales person. Sales. Sales. Ele vende. Sales livraria. Sales livraria. Sales livraria. Agora, cuidado. Você e a Anitta. Works. Works. C&S, C&S, porque são vocês. É o work. 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 É, porque... Não tem como testir. São vocês, então não tem S. A próxima, cinco. Helps. Com essa, C&S? Helps. Com essa, não é? Helps. São enfermeiras. São elas. Helps. Então, elas não tem S. Nurses. Nurses. Help. Help. Mas, nurses, usa o quê? Day, usa o quê? São enfermeiras. São elas. Mix. Mas, como usar elas? Como você fala em inglês? O quê? Dá para usar Day? Dá para usar o quê aí? Não entendi nada. Para não ter S. Tipo, já que não é S, usa o quê? Tipo, como o verbo, em vez de usar X, por exemplo. Mas não é X, é Day. Eu sei, então. Ah, Day? Ah, tá isso que eu tô perguntando. Então, nurses são Day. Então, o Day não tem S. Ah, tá. Seis. Right. Flaca. Então, tem S também, porque somos nós. We, right. Nós, sem S. E agora o próximo? Esse eu não sei. Bora, Otávio. Bora, Otávio. Para de copo e tirar foto. Bora. Completa. Eu acho que eu sei S. Ó. Nosso escritório. Então, é It. O It tem S. É S. Closes. Closes. Porque é ele, o escritório. Porque é It. It. É It e tem S. It takes. Oito. It takes. Takes. Com S. Com S. She takes. She takes. She takes. Tem S. O nove. E o walk. Sem S, sem nada. Sem S. Sem S. Walk. E o dez? I start. Sem S também. I start. Então, você tem que jogar. Valeu pela colinha, Valsy. É nóis. Você acha que é só isso? Você está enganado, bebê? Valsy, faz isso não. Valsy. Tem mais três questões. Tem mais três questões grandes. Valsy. Para de ser mais. Valsy. She, it. Tem S. I, you, they. Não tem nada de S. Oi, fala, fala. Valsy. Oi. É, essas revisões que você está passando aí vão ser os conteúdos que vão cair na prova. Todas essas folhinhas aí. Então, é para a gente estudar pela folhinha para a prova. Não, meu. Você estudar a folhinha e estudar a unidade 1 todinha também. Não é só a folhinha, não. A unidade 1 também. Eu vou estudar sobre toda a unidade 1 e fazer anotação no caderno. Bom, deixa eu parar a gravação aqui. Gente, quando que...